Opa, fala, tudo tranquilo? Roma, vamos chegar chegando aqui na missão Principal, vamos continuar na história Tá perto do final, é bem rapidinho, uma campanha, né? Tem uma missão secundária ali que a gente continua lá depois Com... Tem a ver com a... com a Nadine Nadine, é... com a... com a Imperatriz, né? Nem sei, com a líder aqui de Baku Batal Ahn... E a última, a outra quest que eu me lembro é A dos bandidos que fica ali pra cima Acho que a gente pode até pegar ela Não, pode não Primeiro vamos... Vamos aqui na missão principal, ó Que tá apontando Lá no... o... o oráculo Templo da referência... da reverência Pegando o teleférico a gente cai aqui na estação 2 Então... Vai andando e matando Aproveita e... Sobe de nível, né? Um pouquinho Ó o grifo ali Bom, vamos esperar o teleférico Pegou Provavelmente vai ter um bando de... Arpia no meio do caminho É... agora... É Magic Art Arqueiro mágico Então... A gente vai derrubando tudo Troca algum peão aqui Vai lá Gurem 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 Ah sim Os anéis aqui Deixa eu mostrar Eu coloquei um anel pra aumentar a magia E esse aqui Eu também quero Ah, não posso equipar? É porque tá em combate, né? Minha magia aumentou pra 607 Ele ainda tá baixo Agora, eu coloquei sua arma Um boom magico Será que agora vai? Isso, mão esquerda Aumenta um pouco de experiência Agora Ah, como eu falei nos vídeos anteriores Eu acredito que Aqui, antes Do Posh Game Uns 800 de magia 800 e pouco Aqui é o máximo Não dá pra conseguir mais Do que isso, não Mas já, tipo Uns 700, velho Já Não, pô Já vai Já mata tudo De boa Tem uns dragão De boa Acertei Olha Vacenei Tava conversando De ser aí, ó Aí, foi Lá no Posh Game Tem As armas Com cristal De dragão E tudo mais Mas, ó Com 600 já Já meio que Regaça aqui, né Ah, infelizmente Nós estamos na estação central Porém O objetivo é Teleférico 2 Estação 2 Não preciso nem usar habilidade, né Tipo Aí, já tá Bem easy Aqui Teleférico 2 Então, vai ser É, pra essa Pra esse rumo aqui Nessa direção Já que tá o teleférico Pra cá Deixa eu ver Não, não Pra cá não Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra outro lado Tô achando que esse gripe Vai chegar chegando ali É esse aqui E vai quebra Esse diabo aqui Tô até vendo Vamos Todo mundo Entra Vou trocar Com o peão Aqui Eita O tiro Acertou Acertou Mas não matou Tiro veio Ali Cadê, cadê, cadê Não vai envenenar Os amiguinhos Ixi Olha o golem lá Tem dois ou três golems lá É a maior falta de absurdo Aquele lugar ali Vai Mas eu matei Eu matei os dois Pronto Tamo chegando Daqui de cima Já dá pra tirar Algumas coisas Já chega Já snipando Vou jogar Até a flecha Com fogo BOOM Ok Aí a câmera Voltou toda errada Vamos sair Eu tô escutando Os goblins Aí Aí Vem Vem Eles vêem Beleza Mas o picles Eu coloquei lá O furto O picles Roubar Roubou uma graninha Level alto Level alto Tá bem easy Sem sombra de dúvidas Vamos descer por aqui mesmo O lugar mais difícil agora vai ser Lá pra perto da ilha vulcânica mesmo vai Vai ser Vai ser o local onde os monstros vão ser mais bomba E aí Grifo Isso Tentando tacar fogo nele Aí Tá com fogo Ele já vai morrer Ele já vai morrer BOOM 11 cor Por causa do anel Né Trivial Trivial Oi Tem uns saunas ali embaixo Ihhh A carroça do cara foi trevas Carroça do cara Essas estacas elétricas aqui É É interessante Tentei usá-las um tempinho Mas Eu não tive muito sucesso no dano Aí acho que A torrente fixada Não vai ser a melhor pedida Sinceramente Melhor de colocar A torrente ampla Mas já morreram Mataram o carroceiro? Será? Não O carroceiro não morreu não Só destruir a carroça Vamos pra Vamos pra frente Bandidos Aí Ah É Eu prefiro a torrente fixa Tá vendo? No chão No chão No chão Morreu os três Da uma vez Caraca Ai Dá cabo desse rapaz aí Ou o Picles Ai Morreu Mais uns goblinzinhos Vamos tentar usar aqui Eu tentei usar de forma eficiente As estacas elétricas Eu vou proteger você A moral é Conectar Dois monstros Na estaca E um vai ficar Bendo choque no outro Pelo menos Pelo que eu entendi É isso Vai ter um ali em cima Vamos ver Isso Os dois ficam tomando choque Mas Na verdade é que Um tiro normal Você mata mais rápido Um por um Que essa estaca Ainda não achei Uma forma otimizada Talvez com É o inimigo Né Eu não vi Se eles ficaram Atordoados Com o raio Que raio Causa Né Atordoalmente Aí Vê que ele está só Assaltando Todo mundo ali Acabou de assaltar Um fragmento De vitalita Não é isso? Acho que sim Já apareceu o dragão Ali Já apareceu o dragão A gente pode até Dar cabo desse Primeiro dragão Aí vai Ah Eu vou pegar O dragão A gente pode encontrar Um porrente fixada Mesmo O que é aquele Saurian Não Ele é um Goblin Vamos falar Com esse Com o oráculo Aqui E vamos Tentar dar cabo Daquele dragão Por que não Tem que formar Com a forma Humana Blá 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 Leitura dinâmica ali É a profetisa Eu vou ter que voltar Para falar com Ah Sim Beleza Aí vai subir A água E tal Com o templo E tudo mais Vamos no dragão Primeiro Isso Vamos no dragão Vai dar um save Gummy aqui Né Sistema Só vai continuar Vamos ver Como é que está Aqui o poder Pior que Hum Eu vou ter que ir Eu estou sem gelo Não Tenho raio geada Esse aqui é gelo Parece que é gelo O meu raio geado está muito lento ainda A level 1 Alocando muito lento Não Eu estou sem gelo Eu não faço ideia que o arqueiro está ali na cabeça desse dragão Meio que sem chance né, sem chance nenhuma o dragão Muita pancada Começou a apelar com os meteoros, opa, interrompeu os meteoros Opa, cristal de Cep roubado, cristal de Cep, já morreu Sem a menor chance A gente até concluiu uma missão aqui, pegando esses 15 cristal, tem mais aqui Porém eu quero pegar mais de 100, no mínimo aqui E tentar colocar um Dragonforged aqui Se der, não sei se esse arco aqui dá Opa, nem vi esse cara vindo aí Então custom lock Morreu Jurava que eu tinha visto alguma quest aqui, algum evento de escolta Escolta, sei lá, ali ó Bom dia, senhor Ok Vamos continuar então Na missão principal Dragão foi trevas Vamos lá para o Laris de Havre É o ancião da praia e Ele vai fazer a macumba Não, ele vai contar a história Não lembro É, é, é Tem um templo submerso e tal E vai ter um Aris é do Piclis lá Que foi um dos melhores governantes Que foi um dos melhores governantes Excelente Ali, para poder entrar no templo É pela caverna Convergência Ali, convergência Ainda não chegamos no ponto de não retorno, no caso Pega o que tem para pegar aqui, ó Eu quero ver se nós temos Pedras Peristone ali no Comerciante Para poder repor aqui Para poder repor aqui Usou Aqui Não, ele não vende, né Vende, vende Acho que dá para fazer o troféu, viu, agora Aqui no Diário de Aventuras Nós temos NPCs Não, na verdade tem que olhar no próprio troféu Então, no próximo vídeo a gente A gente dá uma olhadinha nesse próprio troféu De aumentar a afinidade com 50 pessoas O bom é olhar no próprio troféu para ver quanto que tem lá Porque com esse item Cristal de C-Cerp Aumenta rapidinho Você entrega um só Para os NPCs e Vai aumentando E de quebra ainda dá para poder fazer A botar dois Duas pessoas dentro do mesmo lugar Para brigar Pelo Arisé, no caso Eu fiz lá na cidade mesmo, na capital Peguei dois NPCs lá da rua Aí, aumentei a afinidade E aí Levei eles para dentro da Da residência Pronto, travou Ó, vamos tentar usar a estaca elétrica aqui Não, não, a estaca elétrica Ah, mas É Ah, porque esses sauros também já estão Completamente Triviais, né Ah, tinha dois aqui É, nem dano mais os bichos da rua Aí Derei dizer isso Nós trançamos nosso foco, bem e verdade Nós não temos que nos permitir Eita Tá difícil de logo cair 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 Tá, é, muito obrigado Vou só falar que é trivial Que ganha dificuldade Ricochei aqui, né Ricochei aqui é excelente Vai matar tudo rapidão Queria ter mudado Vai até pôr O Jasper caiu aqui Que que é isso Isso, tem uma Jasper No meio do caminho aqui Vai Deu Não tem uma Jaira Não tem uma Jaira Muito bem, Piclis. Aí é o outro aí, ó. Pega ele. Pronto, subida de vocação. Então, eu acho que se o Odell desse mais PV, ponto de vocação, seria mais interessante. Bem-vindo, Master! Opa! Nem vi o bicho estar aqui, ó, escondido, velho. Picos, toda hora cê quer cumprimentar, comemorar, ai caramba. Tá dando 900 de CP, né, velho? Essa caverna, já exploramos essa caverna, né? Os baús e tudo mais. Aqui é só... A entrada mesmo. E... Olha, os baús já estão abertos. Ixi! Ah, agora ficou tonto, olha, ficou tonto. Raio, então, contra esse seria mais eficiente. É, aquela magia que trava dois ou mais monstros da corrente elétrica. Rapaz, onde é que tá a entrada, cara, desse negócio? Ah, tá aqui. É o Templo Abissal. Templo Abissal. Tem esqueletos aqui. Tem a minha admiração. Eu acho que mesmo que meu próprio Master tenha obtido um artículo tão raro. Líder de ouro. Só que eu acho que a parte onde tem esqueleto. Aí. Acho que só vai tá acessindo depois. Tem até o Mega Esqueleto aqui, velho. Acho que só vai tá acessindo depois. Subir aqui pra ver. É, tem um... Tipo um Mini Boss ali. Um esqueleto bem Mega Power mesmo. Se eu lembro corretamente. Por enquanto vamos seguir na... Na missão. Ou então, o esquema é descer à noite pra poder aparecer o esqueletinho e abrir a porta ali, né? Olha lá, ó. Olha lá o Arizé. Um... como a minha própria. Por que você não desenha sua escada? Esta batalha será fechada, até que ela tenha começado. Você não procurou minha morte? Então você não é o que você assiste. Eu sou Rothars, fundador do Reino de Firmand. E você parece ser uma razão. Diga-me sua razão por vir aqui. Deus do seu poder. Ah. Fica-me de aqueles trinquedos Conjured by the wizards of Batal. Even from these depths, I have beheld the Batali scuttling about, gathering their fragments. It is a baleful, maddening act to transmute the fractured souls of Arisen into such frivolous baubles. Aye, that which you seek is a soul much like your own, yet rarely will you find one intact, for splinters are all the remain of those pitiful arisen who obeyed, come here by the watching one to end me. The flesh may rot, the soul fragment, yet power, power endures. And it would seem the Batali seek to augment this power through their perverted arts. Though to what nefarious end, I know not. Yet tis folly, the frolicking of children. Such a trinket could ne'er hope to fell the dragon, let alone the watching one. I know little of your intent, but I sense in you a powerful will. A will that urges you towards fulfilment of some great feat. I shall grant you this blade. It too is the soul of an Arisen. Mine own, in fact. Refined in purest dragon blood. Alas, the ages have taken their toll. Tis as withered as my own flesh. Yet, mayhap, the Batali's profane magics would be capable of drawing forth its late potency. If that is what you seek, arisen, then go on to their stronghold. I believe tis there you shall find the means to achieve it. The checkup and action cdm tss cdm cdm Muito bem, pegamos ali a Dragon's Bane Vamos pra frente E agora vai atualizar ali pra Ainda não Ainda não tá no ponto de não retorno ali O que vai acontecer Na verdade Foi sim Aqui ó Aqui seria o O ponto de não retorno Ou seja Se você tem secundário Pra fazer Se tem coisa pra fazer É bom fazer Antes de completar Essa quest aqui O novo chamado divino Dá o pause aqui Volta Faz o que você quer fazer Antes de ir lá E falar com O Ambrosius Porque vai entrar na sequência Final Da campanha Que é bem dois palitos Se a gente tivesse feito Só a campanha aqui Se a gente tivesse feito Só aqui Tá aqui os Os zumbis Ó Se a gente tivesse feito Esses vídeos aqui Só a campanha Carinho Dez vídeos A gente tinha zerado o jogo E pronto Ó Esse bem rapidinho mesmo Ó Vamos pra frente Depois a gente volta aqui Pra poder matar o mega esqueletão E acho que tem um item de warrior nele Já nem me lembro Eu só matei ele uma vez só Mas aqui Aqui em cima vai ter item também Não lembro qual Vamos ver agora Coloca aí a Dragonsbane Boa Vamos ver se tem Alguma coisa Por aqui O ruim é que Parece que não dá pra voltar Por esse mesmo elevador aí É Se eu lembro certo Acho que não dá pra voltar não Então seria um mega atalho Entre Bak-Batal E Harvey E o velarejo de Harvey Aqui Era isso Subiu o esqueleto Isso aí Eu escutei Play-wire-down Onde é que estão os esqueletão aparecendo Galera Sai da frente Que eu estou de Magic Art Eu não vou conseguir Esquivar E fazer nada Matou os dois Matou O equipamento É um Hobi De feiticeiro Coroa de Prata Onde é que eu vou conseguir Onde é que eu vou conseguir Onde é que eu vou conseguir A camisa do Do minerador Vai Brincadeira E vai só botar Um diabo Num enter desse aqui Vai Vai precisar Dá chave pra abrir Mas tem uma chave Aqui mesmo Tem uma chave Se eu não estou ficando doido Aí Vamos por aí Vamos por aí Ah Batata Apodrecida Aumento moderado No peso Que o usuário Pode carregar Nós vamos ter agora Um Um baú E Em algum lugar Vamos olhar bem A gente veio dali Né Desse lado Não tem Nada Vamos olhar Vamos olhar Esse lado aqui Vamos olhar bem direitinho Sobe aqui Pro outro lado Nada Manto do unificador Ali Resistência a gelo Resistência Defesa a magia É Ok Por outro lado Agora né Na verdade O outro lado Vai ter uma Uma escada Aqui Eles Unipotente Muito útil Muito útil Né Que a gente já pegou Esse aí acho que é bom guardar Para Pós-game Né Ah Tem ali Uma Uma Outra Aqui Não temos nada 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 Aqui Não lembro De passar Por aqui Vamos subir Mais um Talita Talita Nós já saímos lá do outro lado Né Ó Já olha só Seria um mega Atalho Né Abaco batal E tudo mais Aqui Mais um peitoral Para Feiticeiro Mago E Ilusionista Muito bem Queria estar com a habilidade do Ilusionista Agora para poder ver Marca de indagador É mais Fá bem Mais fácil de ver Ah Não tem problema Vai correndo Vai Nós vamos conectar ali não No Dragon Forged Acho que dá para a gente comprar até um Um Porte Crystal Viu Esse são É 15 São 15 15 Cristais Isso Isso Vamos aqui ó Deixa eu Deixa eu apagar Vamos comprar aqui Vamos ver quanto é que é os preços Acho que é 15 A gente precisa de A gente vai precisar de Tem Na verdade Para poder comprar A espada Dragon's Dogma Que é um troféu Né Na verdade Tudo lá no post game Vai dar cristal Vai dar um monte de cristal Lá Cadê o O rapaz Vamos Vamos Pertar para ele aqui Lembra É melhor equipamento É melhor equipamento é É colocar Dá até para colocar Dragon Forge Nessas paradas aqui Né Mas não Tem aqui o Esse daqui eu colocaria É 20 Olha Por um Nós vamos comprar A flecha adiquilante É para fazer o Mais fácil O A conquista Do Dos gigantos E pedra barca É da barca Comprar as pedras da barca Então Não tem problema Ficou só faltando os 20 Aqui né Só mata dragão Mata dragão Que Que Se catam No mínimo 15 Na maioria das vezes Vem 15 Ou mais Conseguiu 18 né Aquela hora Vem 15 com 3 Então vai conseguir 18 Então tá aí Para esse vídeo A gente fica por aqui Então vamos voltar Para as secundárias Vamos fazer A dos bandidos No próximo vídeo Lá em cima E eu vou fazer A conferência Aqui do que foi Concluído Cara Foi quase tudo Quase tudo mesmo Mas eu vou conferir Certinho E a gente se fala Na próxima Um abração Falou Tchau 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 Tchau